Aqui é Plantas Ornamentais Anelato, que tem pra você a maior variedade de árvores frutíferas, plantas para embelezar o seu jardim, agora também com mudas de hortaliças e uma gama incrível de acessórios. Bom dia, Fran! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, aqui na Plantas Ornamentais Anelato você encontra de tudo para deixar sua casa, seu ambiente de trabalho ainda mais belo e agora também contando com hortaliças para você ter nossos produtos também na sua mesa. Quero preparar aquela horta maravilhosa na minha casa, colher produtos sem agrotóxicos, produtos de qualidade. Eu venho para cá, aqui eu encontro uma variedade incrível de mudas de hortaliças. Isso mesmo, agora você pode também pesar mais pela sua saúde. Plantas Ornamentais Anelato tem também vasos, cachipôs, toda a linha de acessórios e segue a promoção da terra adubada. Isso mesmo, a saca com 18 quilos por apenas R$ 6,00. Plantas Ornamentais Anelato são duas lojas na cidade. Nós estamos hoje aqui no bairro São Marcos com o telefone... 997063989 E tem também a loja do bairro Itaú, da rua Florianópolis, lá o telefone... 991 15 8399 E lembrando também o nosso horário de funcionamento, que é das 8 às 6 da tarde, de segunda a sexta. E ao sábado nós trabalhamos das 8 às 3 da tarde. Domingos estamos fechados. Vem para Plantas Ornamentais Anelato, porque aqui você encontra de tudo para embelezar a sua casa e para ter um contato ainda maior com a natureza. Vem para cá!